Salve Família Sombinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou falar sobre equalização e tonalidade. São dois assuntos distintos que tem ligações muito próximas e por incrível que pareça, muita gente, mas muita gente mesmo não consegue fazer essa ligação. Gente, quando a gente tá equalizando, a gente não tá lidando com tonalidade? Frequências não são tonalidades? Uma dúvida que muitas pessoas têm na arte da mixagem é se a tonalidade da música mudar, eu vou ter que mudar a equalização? Eu vou ter que mudar a minha mixagem? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Por exemplo, se a tonalidade da música mudar, você não vai mexer na mixagem da bateria, certo? Mas você provavelmente vai precisar mexer na equalização de um violão, de um teclado e muita gente não tem ideia do porquê disso. Isso tem a ver com a falta de estudo no assunto mesmo. Eu sei que é complexo, mixagem dá trabalho. Pra mixar bem, você tem que se dedicar bastante mesmo, não tem jeito. Então, indo direto ao assunto e respondendo uma pergunta que é muito comum, se a música muda de tom, eu preciso mudar minha mixagem? Você vai precisar mudar algumas coisas na mixagem, principalmente equalizações tonais. Aquela equalização que a gente tá valorizando um harmônico, tá valorizando uma fundamental de uma nota. Então, se a tonalidade da música mudar, aquela equalização já não faz mais sentido ali. Eu vou dar um exemplo bem simples nesse vídeo que você vai entender muito bem. Eu tô com uma situação aqui onde eu tô com um beat, e ele tem um pluck, e esse pluck, né, que é um tecladinho, ele é a melodia principal desse beat. E eu precisei fazer uma equalização tonal, valorizando os harmônicos e as notas fundamentais desse pluck, desse sintetizador, pra ele aparecer na música, pra ele não ficar coberto, pra ele não ficar mascarado ali pelos outros instrumentos da mixagem. E como que eu fiz pra destacar esse pluck, né, esse instrumento, no meio da mixagem? Eu utilizei uma equalização tonal. Eu fui nas frequências aonde eu queria valorizar com o equalizador. É pra isso que o equalizador serve, né? Além de servir pra cortar a frequência, ele também serve pra dar boost, né, pra aumentar o volume de frequências que você quiser. Eu vou dar um play no material de áudio pra vocês ouvirem esse teclado soando na mixagem inteira, e em seguida eu vou mostrar na prática o porquê que você deve alterar, sim, a equalização depois que sua música mudou de tom, beleza? Então o material de áudio é esse aqui. Beleza, então é só um hook mesmo do beat, é só um trecho de um beat que eu tô fazendo. E... E essa melodia aqui, né? Ela é o principal da música, tá? Então eu vou tirar aqui os equalizadores dela. Presta atenção, sem a equalização, como que ela se comporta na mixagem. Você consegue ouvir, né, a espacialidade dele, né, a reverberação dele, mas o pluck em si, né, o sintetizador em si, você não consegue ouvir direito porque ele está se chocando com outras frequências de outros instrumentos na mixagem. Então eu vou ligar os equalizadores agora. Beleza, eu tô utilizando dois equalizadores pra demonstrar esse exemplo. Vou dar o solo aqui nesse pluck. Então, você viu que eu dei bastante boost aqui nessas regiões aqui de médio, removi algumas aqui. Por que que eu fiz isso? Porque essas notas, elas estão batendo aqui, ó. Vamos dar o play pra gente ouvir aqui o analisador de espectro, ele vai mostrar pra gente. Então você pode constatar aí que essa equalização está valorizando essa região aqui, onde está batendo essas notas. Se eu mudar a tonalidade, por exemplo, desse pluck, vamos mudar a tonalidade dele. Ele tá aqui, né? Então eu vou subir só um oitavo, pra vocês terem ideia. Então, só por eu ter subido um oitavo e nem mudeu o tom da música, essa equalização aqui já não faz tanto sentido, porque os harmônicos e as fundamentais estão mais lá na frente do espectro, estão mais aqui. Agora eu vou mudar a tonalidade mesmo. Vou colocar aqui, eu vou pra sol. Então, algumas notas entraram aqui nessa equalização, mas outras não. Outras elas vieram pra cá. Ou seja, eu teria que pegar essa equalização aqui e jogar mais pra baixo aqui do espectro. E pra ficar mais fácil de entender, eu coloquei um equalizador aqui, que é o equalizador que vem na suíte, a Isotope Nectar. Eu já falei sobre esses plugins aqui no canal, dou uma pesquisada. E esse equalizador, ele tem uma característica que eu acho muito interessante, que ele consegue seguir as fundamentais e os harmônicos, e se concentrar nelas direto. Ou seja, eu troco de nota ali no plug, no sintetizador, o equalizador segue as notas. Então isso é bem interessante pra quando você quer destacar alguma coisa na mixagem. Presta atenção que a minha equalização vai seguir as notas. Então você viu aqui que tem as fundamentais aqui, e eu também quis enfatizar alguns harmônicos mais médios graves desse lead, pra ele aparecer mais pesado na mixagem também. Então você viu que ele tá seguindo as notas, ou seja, a tonalidade tem tudo a ver com a mixagem, tá, cara? E a parte de dinâmica e compressão, Jorge? A parte de compressão, não tanto. Depende, por exemplo, se você mudou a tonalidade, pode acontecer também de você precisar mudar uma compressão. Digamos que a música tá numa tonalidade mais baixa, e você vai subir mais essa tonalidade, né? Tá em dó. Você vai subir pra mi, essa tonalidade. Talvez o vocalista não consiga cantar na mesma dinâmica, porque talvez ele seja mais agressivo na dinâmica. Então se a dinâmica vocal dele mudar, por conta da tonalidade, né? Que ele vai ter que enfatizar algumas notas e tal, vai ter que se esforçar mais um pouco pra cantar um pouco mais alto, pode acontecer de a dinâmica também oscilar e você precisar mudar alguma coisa no compressor. Então nessas horas a gente usa automação. Eu gosto mais de usar automação porque é uma ferramenta que eu sei usar muito bem, que eu uso muito rápido, então eu não perco muito tempo nisso. Nesse plug aqui, nesse sintetizador, ele tá sendo gerado aqui pelo Flex do FL Studio. Então é isso, galera. Equalização, mixagem, tem tudo a ver com a tonalidade da música. Tá tudo interligado, tá? Não separe as coisas. Isso é muito errado na mixagem. Mixagem é a arte de você misturar. O nome já diz tudo. Na mixagem é onde vamos valorizar o que está na música. O equalizador, ele ajuda muito nessas funções, tá bom? Então esse aqui é o resultado que eu tive. Eu tô utilizando aqui um compressor da Waves também, né? Na entrada. O equalizador. E o equalizador do Nectar pra valorizar, né? Pra ele seguir essas frequências. Pra esse plug ficar sempre evidente na mixagem. Então sem esses plugins, ficaria dessa forma. Com os plugins? Então é isso aí. Espero que essa dica tenha sido útil. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém.